Boa noite, minha gente. Eu quero saber como é que você tá aí em casa, hein? Que bom ter a sua companhia aqui comigo mais uma noite, pra gente ouvir boas histórias juntos, histórias que vão mudar a sua vida, que vão tocar o seu coração. Se você quiser rever alguma entrevista do Identidade, é muito simples, viu? Acessa lá o nosso canal no ntplay, ntplay.com, ou também você pode acessar lá no YouTube. O ntplay, gente, é a nossa plataforma digital, então lá estão reunidos todos os episódios do Identidade. É muito fácil pra você acessar. Ali você assiste na íntegra entrevistas emocionantes, você vai poder compartilhar esses vídeos com seus amigos e familiares. Quer coisa melhor? São histórias que com certeza vão trazer alguma lição e motivação pra sua vida. E por falar em motivação, quais são aí os seus objetivos de vida? Já parou pra pensar? A gente trabalha tanto, né? Estuda, os dias vão passando bem rapidinho. Você já parou pra analisar qual sua missão aqui nessa terra? O meu convidado de hoje passou por um acidente que o obrigou a recalcular a rota de sua vida. O André, então, ficou perto da morte e tão debilitado, com certeza teve várias chances de pensar ali e repensar a vida também e as suas prioridades. Em dado momento, ele decidiu voltar pra Jesus e viver testemunhando o milagre que Jesus operou em sua vida. E você aí, hein? Passou por algum acidente, um incidente que o tenha feito recalcular a sua rota de vida também? A razão da sua vida define qual é a sua missão. E esse guia aqui de estudos, Jesus Restaurador da Vida, olha só, vou mostrar aqui pra você. Tem um capítulo sobre a nossa missão. Você quer saber qual é a sua missão? Qual a missão que Jesus deixou pra você? Então, peça já o seu guia de estudo. Gente, ele vai chegar na sua casa gratuitamente graças ao projeto Anjos da Esperança. Mas e agora, como é que eu faço pra ter um guia de estudo desse? Você vai ligar pra cá em horário comercial. Esse horário é a partir de que horas? A partir das oito horas. Então, amanhã já coloca aí o despertador no seu telefone. Oito horas eu vou ligar lá pra TV Novo Tempo e vou pedir o guia de estudo Jesus Restaurador da Vida. Qual é o número que eu ligo? Zero operadora. Esse operadora, minha gente, a depender da operadora telefônica aí do seu chip, que pode ser claro, vivo, tem um número, tá bom? Então, você vai colocar o zero, o número da sua operadora, o DDD 12-21-27-3121. Agora, você pode mandar, nesse exato momento, uma mensagem no WhatsApp também, bem rapidinho. através do número 12-982-44-0077. Aí, você vai escrever, minha gente, eu quero lá o guia de estudo da Bíblia, Jesus, o Restaurador da Vida, que o Identidade ofereceu de graça. E aí, você faz o contato, a gente vai ter o prazer de te atender, vai chegar aí na sua casa e você vai conseguir se municiar de conhecimento sobre a Palavra de Deus. E hoje, eu recebo o jovem André Domingos. Num dado momento da sua vida, ele resolveu frequentar festas, bailes, acabou se envolvendo ali com drogas, bebidas alcoólicas. Só que, num dia, ele sofreu um acidente de moto que mudou completamente a vida do André. Depois do intervalo, ele vai estar aqui nessa poltrona para contar da sua reabilitação e também como ele hoje vive testemunhando o milagre que ele recebeu em sua vida. Fique ligado, minha gente. Voltamos em 30 segundinhos. Como eu te falei, foi um intervalo bem rapidinho, só 30 segundos. E hoje a gente recebe aqui o André, que tem uma história de milagres. E olha, milagres desde quando ele nasceu, viu, minha gente? Mas eu não vou me demorar, não. Vou deixá-lo, ele mesmo, contar essa história de superação. Então, vamos lá, junto comigo aqui, abrir a porta para receber o André. Boa noite, André. Como é que você está? Seja bem-vindo. Olha, aqui tem sua poltrona. Você pode ficar super à vontade, viu, para a gente conversar aqui na nossa sala. Muito obrigada, inclusive. Já quero começar agradecendo por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente hoje. Como eu falei agora há pouco, você é um milagre desde quando nasceu, né? Logo ali, no momento do parto, você precisou ser reanimado, teve que passar por uma cirurgia. Pelo que te contaram, como foi essa parte da sua história? Então, minha mãe contou assim que, assim, o primeiro que eu nasci, o primeiro que eu nasci, ela foi o dia 13 de março. Só que no dia 11, ela teve que ir no hospital fazer um exame, não sei qual exame que era, o exame da espinha lombada, assim, não sei que exame que é. Aí eu fui fazer exame e tal, aí é, os médicos faziam exame assim, fizeram ultrassom nela. E nesse ultrassom, os médicos não viram o coração bater, não estavam vendo meus batimentos cardíacos. No qual a minha mãe teve que ser encaminhada assim, passar na cirúrgica para fazer a cesariana. No qual, assim, os médicos me tiraram da barriga dela assim, eu estava praticamente morto. Eu estava, assim, quase morto, mas Deus, assim, me animou e eu chorei, e eu comecei a gritar e chorei. Gritei e chorei. Aí, assim, eu cresci, me desenvolvi normal e tal. Meus pais sempre me ensinaram assim, assim, um rapaz de igreja, um rapaz, assim, caseiro, tranquilo, reservado. Sim. E assim eu cresci, só que daí teve uma época em que eu conheci, assim, umas amizades, assim, aí eu fiz umas amizades. Essas amizades eram da onde, André? Então, começou na escola. Na escola, na escola. Você tinha mais ou menos quantos anos? A gente tinha 17 anos. É uma idade difícil, né, André? Eu queria, assim, fazer o que eles faziam para eu ser aceito entre eles, para eu, assim, poder andar com eles, para ter, assim, o respeito deles, para ter, assim, a amizade deles. E eu comecei a fazer o que eles faziam, para agradar eles. E aí, o que era que você fazia? Cabular, cabular bala. André, vamos cabular não, vou cabular não, porque eu tenho que estudar. Não, André, vamos cabular só um dia, só andar ladrão, porque não faz chamada, chamada é curta, faz chamada, não faz chamada às vezes, então vamos cabular com a gente. Não, não vamos cabular não. André, vai ser legal, vamos conhecer legal, André. Tá, então vamos. Aí, aí vamos lá em casa, vai ter uma festa lá em casa. Como assim festa? Não, vai ter uma festinha lá, uma comemoração. Aí eu chegava na casa deles, tava tendo funk, bebida alcoólica, e eu, ixi, o que eu tô fazendo aqui? Onde começava, assim, me oferecer, assim, bebida alcoólica, começaram, assim, a... Já fui pra frequentar com eles. Eu falava, não, cara, eu não vou fazer isso não, porque eu não cresci, assim, nunca fiz isso. Não, André, para de ser, assim, uma pessoa, assim... Certinha. É, para de ser certinho, e começa a fazer o que a gente faz, que é legal, você vai se divertir, você vai gostar. Toma, toma um colho desse negócio aqui, que você vai gostar. Não, cara, eu não vou tomar, André, toma aí, senão a gente vai parar de falar com você, a gente não vai mais querer ser seu amigo e tal, porque você não vai fazer o que a gente faz. E tá, então me dá aí. Eu falei lá e tomei. Aí comecei, assim, a tomar, tomei, 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 descontrolado, aí eu comecei a ficar tonto, ficar tonto, aí comecei a gostar, comecei a ficar animado e tal, e... Não vale a gente falar disso, porque... É complicado, né, André? E seus pais, eles chegavam a conversar com você, você avisava para seus pais onde que você estava, como que era a sua relação com seus pais? Não avisava, não, porque eles nunca sabiam, eles nunca sabiam. Tudo que eu fazia, eu fazia escondido. Não. Tudo. Cabulava, eles não sabiam. Ia para as casas deles na festa, eles não sabiam. Ô, pai, ô, mãe, eu vou na casa minha, eu vou fazer tal coisa, eu inventava várias desculpas. Tá, filho, vai lá, eu ia. Só que, na verdade, eu ia aprontar, porque eu estava gostando da brincadeira, aí eu... Eles nunca souberam, nunca souberam, nunca, 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 nunca. E aí, na igreja, você costumava ir também? Eu ia tranquilo, ia assim, como se nada tinha acontecido. Era uma vida dupla, então, que você venia. Totalmente. Na semana, assim, eu estava descontroladamente, assim, fazendo essas coisas com eles, bebendo, assim, estava cábulando aula. Aí, chegava o sábado, colocava o terninho e ia para a igreja e ficava lá, tranquilo, assim, como se nada tinha acontecido, como se não tivesse feito nada, sabe? E na sua mente, eu fico me perguntando o que será que passa, né, na sua mente. Eu já tive meu momento desse, viu, André, de me afastar dos caminhos também, de sábado de manhã estar na igreja, mas na sexta-feira à noite ter ido para a festa. A gente até tem, já até contei essa história aqui no Identidade Geral, na época do Wagner, um beijo, inclusive, para o Wagner Cantore. Mas, André, eu sempre ficava me sentindo muito culpada também. Você teve essa sensação daquele incômodo, sempre aquela culpa? Olha, culpado, assim, eu não sentia, porque eu queria coisas novas. Eu queria, assim, conhecer, porque eu queria, assim, se não era uma parte de caseiro reservado, assim, bem isolado de tudo, eu queria, assim, saber como que era o mundo, assim, afora, como que era, assim, frequentar festas e tal, coisas alcoólicas, assim, queria ver... E o pior que eu tomava, eu gostava, porque eu ficava, assim, tondo, ficava alegre, assim, eu gostava. Foi mais por emoção, digamos assim, emoção, porque eu ia... Não porque emoção e para ter, assim, para preencher, assim, um vazio que eu senti em mim. Eu ia lá, ficava feliz, assim, e tal. Eu tinha o quê? O meu prazer momentâneo, porque eu estava lá feliz, assim, alegre. Aí chegava em casa, vinha tristeza, vinha o arrependimento. Só que no outro dia, eu falei, eu vou voltar lá, porque eu estava bem, eu estava bebendo, eu estava bem, então eu vou voltar lá, porque vai ser isso, vai ser isso, vai ser isso de novo. É engraçado que a gente sempre tem esse vazio no nosso coração, né? E com drogas, como foi o seu contato com as drogas? Olha, eu não gostei de falar disso, porque, mas infelizmente, foi... Não quero falar, assim, que eu fiz, assim, foi culpa da amizade em si, porque, assim, influenciou, só que a maior parte disso foi minha, culpa minha, porque eu queria, assim, mostrar que eu queria mostrar se quem eu não era. Eu queria mostrar que eu era um rapaz, que eu não era, que eu não fui crescido, que eu não fui criado, assim. Aí começaram, assim, eu bebi de alcoólica, eu bebi. Aí começaram a oferecer aquele negócio, ela chamava narguile. Eu falei, não, eu não gosto de fumar, assim, não, que se faz mal. André, só uma puxada, que você vai gostar. Aí eu comecei a fumar narguile com ele, só nas festas. Onde ia chegando, assim, mais, assim, amigos, assim, meus, que fumar maconha. Aí eu, para poder me turmar com eles, André, dá uma puxada aqui na maconha. Não, não, aí não, agora é maconha não, porque, não, já estou muito, muito longe já. Já fui, já estou no bebida, em festa, agora na narguile, agora é maconha não. Ih, André, para de ser, assim, diferentão da gente, para de ser, assim, isolado, para de se entregar para um negócio, um negócio legal, você fumar assim, você vai assistir beijo, você vai assistir uma paz, você vai assistir legal. Como que é isso aí? Deixa eu ver, então. Deu um fumar, puxei, puxei, e daí eu via. Aí, no outro dia, eu ia lá, puxava, assim, eu não me tornei um viciado. Graças a Deus, não me tornei um viciado. Só que, assim, eu fumava, para quê? Para mostrar que eu era igual a eles. Tudo que eu fazia, eu fazia para mostrar para eles que eu era igual a eles. Infelizmente... Você falou que a decisão era sua e, de fato, a gente toma essa decisão, né? De querer aceitar, de ter esse estilo de vida, mas a pressão social também pega pesado sobre a gente. Por isso que a gente também tem que filtrar as nossas amizades, a gente tem que preservar o nosso ecossistema. O ecossistema é aquelas pessoas que estão em volta da gente, né? Então, escolher bem as amizades e o André, inclusive, é uma prova disso. E aí, André, chegou um momento da sua vida que você decidiu ter uma moto e seu pai sempre falava que não era para você ter uma moto, né, menino? Por que você queria e invocou com a moto? Não, você não vai acreditar, não vai acreditar, porque foi lá no meio de maio, se não me engano, em 2017. Era um sábado à noite. A gente não tinha cuma em casa, estava assim de noite, não tinha janta. Eu falei, pai, filho, vamos no mercado que faz uma compra? Eu falei, vamos, vamos assim. Aí você vai no mercado assim, que está lá perto de casa. Só que nesse dia, não sei o porquê, ele falou, filho, vamos naquele outro mercado que é mais longe lá, só que lá é mais barato e tal. Eu falei, rapaz, vamos lá, né, fazer o quê? Vamos lá, então. A gente foi. A gente faz a nossa compra assim, tranquila. Aí eu fui comprar o suco, porque eu amo suco, de caixinha, de pozinha, tanto faz. Aí eu fui no corredor do suco. Cheguei no corredor do suco, vi a promoção. Compre dois pacotes de suco, concorro a essa moto. Aí eu parei, olhei aquela moto. Você viu já em cima da moto? Eu já me vi em cima da moto. Eu pensei, já pensou se eu ganhar essa moto e vou para os bares de frango de moto, e vou para as fãs de moto? Já pensou se eu consigo? Ah, gente, eu vou conseguir. Eu já pensou, eu fui lá, peguei. Dois pacotinhos de suco só. Meu pai chegou. Ô, filho, o que é isso aí, filho? Então, pai, está vendo que a promoção da moto aqui, você pega dois suco aqui nesse aqui, ó. Pega um cupom só, concorre a essa moto, pai. Já pensou em pegar essa moto? Aí ele fechou a cara. Tá, o que você vai fazer com essa moto se você ganhar? Não, pai, eu não vou fazer nada, pai. Eu vou pegar a moto, eu vendei para pagar as contas em casa, que eu sei que está atrasada as contas lá em casa. Eu vou pegar e vender a moto para te ajudar financeiramente. Tá? Só que a cabeça era a ideia. Era outro plano. A intenção era outra. Ok, peguei dois pacotinhos de suco só, um cupom só, coloquei lá, André, tal, mora na rua, tal, telefone, joguei lá e esqueci. Aí passou um mês e meio, assim, mais ou menos, me ligaram. Alô, quero falar com o André. É, ele está falando, quem gostaria? Então, André, aqui da tal promotoria, parabéns para a festa, porque você ganhou a moto. Meu Deus. Foi, não, 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 não. Peraí, moça, que moto que é? Então, aquela moto azul, tal, da promoção do suco, tal. Moça, isso é sério? Sim, é sério, assim, você pode vir aqui na loja Tau e Baruiri para buscar a sua moto que o representante da marca Tau vai estar lá esperando. Então tá, tá bom, então. E quando você recebeu a moto, como foi? Não, porque de casa até o lugar, meu pai falou, filho, isso é golpe, isso não careça, não. Eu falei, pai, vamos lá ver, pai, se é verdade, vamos lá ver. Filho, onde que é? Aquela Baruiri e tal, vamos lá ver. Deu uma hora, de casa até lá. Meu pai foi, filho, se for verdade, filho, você pega essa moto, filho, você vende, porque o pai gosta de moto, a moto é perigosa. Eu falei, tá, pai, tá, fica tranquila, vai, fica tranquila, que eu vou vender a moto, sim, vai, fica tranquila. Aí chegamos lá, cara, é verdade, o rapaz está esperando, o rapaz até pegou a minha mão assim, ó, e se pegou assim. Sim. Cara, eu quero essa sorte que você tem, porque parabéns. Uma única tentativa, Janela. Um cupom só, ok. Aí pegamos a moto, colocamos no caminhãozinho que a gente foi e voltamos pra casa. De lá de Baruiri até o Capão, até a minha casa. Filho, a moto é perigosa, o pai não quer andar de moto, vende a moto. Eu falei, tá, pai, fica tranquilo que eu vou vender a moto, sim, pai, fica tranquilo que eu vou vender, pai. Chegamos assim em casa. No outro dia, o pai foi trabalhar. O meu foi trabalhar, eu fiz o quê? Peraí, eu sei dirigir carro, está lá. Moto, eu pego a embreagem aqui, a marcha aqui do pé esquerdo, eu vou tentar sair. E, amor, foi fácil, foi fácil, fácil, fácil. Peguei, liguei a moto, saí assim, meus trancos, os trancos assim, mas eu fui assim, aprendendo. Aprendi assim, de um dia, aprendi rapidinho a andar com a moto. Só que daí o pai descobriu. Aí que ele ficou, ele ficou bravo. Porque seu pai estava sempre te alertando, né? Sempre alertando, me avisando. Isso, olha, gente, a gente tem que ouvir os conselhos dos pais, porque às vezes os pais também, mas às vezes não, os pais são grandes instrumentos de Deus para nos alertar e nos orientar. No próximo bloco, o André vai continuar com a história dele, inclusive ele vai contar a parte em que ele sofreu um grande acidente de moto. Eu espero você, a gente volta já já. Segura a ansiedade, porque daqui a pouquinho a gente conta o desfecho dessa história. Já estamos de volta, o André está aqui, o André Domingos está contando para a gente a história de vida dele. Ele estava contando no bloco anterior que acabou se envolvendo em grandes festas, bebidas, drogas, e aí ele ganhou num sorteio uma moto, né, André? O pai não queria saber de moto, você vendeu essa moto que você ganhou num sorteio, gente, com o único cupom ele conseguiu ganhar essa moto num sorteio, vendeu a moto, mas aí você não se deu por satisfeito e comprou outra moto. Quando foi em 2017, o acidente aconteceu. Como foi? Pelo que você se lembra, pelo que te contaram. Eu estava, assim, aos dois minutos de casa, na casa de uma amiga minha. Era meia-noite, meu pai falou assim, filho, eu venho para casa, está tarde, é perigoso. Eu falei, tá, pai, estou indo. Aí peguei a moto, guardei o celular, peguei a moto e liguei a moto e fui para casa. Só que indo para casa, ao invés de ir para casa, assim, reto, direto, na rua, eu peguei outro caminho, peguei outra rota. Não sei o porquê. Não sei se nesse outro bairro vai ter um baile funk, eu encontrei alguém, mas eu ia alguma coisa a fazer, coisa boa que não era. Eu indo na rua, assim, na contramão, veio outro motoqueiro, assim, apareceu do nada e pegou de frente. Colidiu de frente comigo. Nisso, eu fui, assim, arremessado para um poste. Eu bati a cabeça muito forte no poste e na hora eu desmaiei. Isso que eu desmaiei, já entrei em coma na hora, porque a pancala foi muito forte. Nossa, eu fico imaginando a cena, meu Deus. Eu entrei em coma na hora, eu estava, assim, no chão, assim, desmaiado, assim, em coma, sem respirar, porque a pessoa em coma, assim, para respirar, é muito difícil para respirar. Quantos anos você tinha quando isso aconteceu? Dezenove, dezenove anos. Dezenove, super novo. Aí, assim, eu estava lá no chão, assim, desmaiado, morrendo sufocado. Só que na hora exata e no segundo exato, estava passando uma ambulância bem na hora. Meu Deus. Estava passando uma UTI móvel bem na hora. Essa UTI móvel foi parada, pararam ela, me socorreu e leu para o hospital. No hospital, no hospital, os médicos falaram, assim, para os meus pais, que eu tive muita sorte que a ambulância estava passando bem na hora. Porque se eu ficasse no chão, assim, mais uns três, ou no máximo cinco minutos, eu teria morrido. Não teria existido. No hospital, assim, prontamente, fui entubado, sedado. 24 horas, passei na sala de choque. Depois de 24 horas, fui transferido do hospital do Emboimirim para o Campo Ninho, porque no Emboimirim, não tinha o médico para ver, assim, se eu quebrei, assim, em pé na praça. Aí, tem que transferir. Né, transferência, os médicos falaram para os meus pais, assim, que eu podia, assim, falecer. Que eu podia não existir porque ia desligar os aparelhos e tal. Aí, ok, levou tudo bem, graças a Deus, deu tudo certo e leu para o hospital. Então, aí, a gente já vê dois milagres, né, André? O da ambulância passando, desse cuidado na hora de fazer a sua transferência de uma unidade para a outra, porque nesses dois momentos o André teve um risco de vida, né? Aí, chegou no hospital do Campo Ninho, foi avaliado. Constatou que não quebrei nenhuma unha, não quebrei nada, não quebrei nada. Nenhuma parte do corpo. Mas e a pancada na cabeça? Só na cabeça, só a pancada mesmo, só a lesão na cabeça. Aí, de volta para o emboimirim e tal, aí lá, fui avaliado o exame, fez exame, exame aqui, exame ali. Constatou que na cabeça. Eu sofri um traumatismo intracraniano, encefálico grave. Perdi uma grande porcentagem, 50% de massa encefálica, neurônios. Coma, fiquei 20 dias em coma, induzido, fui entubado e sedado. E os médicos fizeram duas intervenções cirúrgicas em mim. Duas gastrostomia, que é a GTT, para se alimentar por sonda, porque pela boca eu não conseguia engolir, não conseguia me alimentar. E a tracheostomia, que é essa daqui, para respirar por sonda, porque pela boca, para o nariz, não respirava. Para os médicos, no meu caso, era muito, assim, não tinha solução, não tinha chance. E falavam, meus pais, se muita sorte eu ficasse vivo, se muita sorte eu conseguia sobreviver, eu nunca mais iria andar, nunca mais iria falar, nunca mais iria enxergar, nunca mais iria se alimentar pela boca, só se alimentar por sonda, e nunca mais iria respirar pela boca, pela nariz, só respirar por sonda, ou seja, é passar a vida, assim, sem vegetal. Meu Deus, eu estou em estado de choque com a sua história. Imagina os seus pais, no desespero, recebendo essa notícia. E quando foi que você começou a se recuperar e a mostrar sinais de que ia ficar bem? Então, do hospital, assim, eu não lembro nada, 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 só que assim, minha mãe fala, assim, que ainda no hospital, eu vou ter que respirar no hospital ainda, foi do dia, lá para janeiro, assim, que eu vou ter que respirar normalmente, assim, foi daquela tráquea, foi tirada, foi tirada e tal. Na hora de você voltar para o coma, foi tranquilo? Porque quando você volta da sedação, também é um procedimento bem arriscado. Olha, então, nessa parte, eu não lembro nada, de coma, assim, do hospital, não lembro nada, nada, não lembro nada. Aí, eu te enviar e fui para casa. Aí, assim, em casa, em poucas semanas, eu vou ter, assim, a caminhar em casa já, não sei que sair correndo, eu vou ter, assim, a caminhar, assim, aos poucos. E a emoção, quando você conseguir fazer isso? Meu pai me ajudando, nossa, era lindo ver, assim, você embalagem de felicidade, assim, ver assim, nos primeiros passos, igual a criancinha, assim, igual a criancinha, voltando a andar, assim, normal, aquela gastro, foi tirada, assim, dia 30 de março, foi, de janeiro, foi tirada de mim, voltei a me alimentar pela boca normal, até hoje, e como, e como, e como? Dá prejuízo? Meu pai, meu pai, mãe, sabe muito bem que eu dou prejuízo, e como sabe que eu dou prejuízo, né, pai, né, mãe? Eu dou muito prejuízo. E hoje você prega nas igrejas, você tem sido realmente um grande ponto de esperança, porque a história de milagre que você viveu, com certeza, motiva a vida de várias pessoas. Eu queria conhecer os pais do André, será que é possível a gente conhecer os seus pais? Eu acho que eles estão aqui na talinha, vão aparecer aqui, ó. E, olha aqui o aparelho, olha só. Eu quero agradecer a Novo Tempo em primeiro lugar, porque, pelo convite que fez pra você, né, e principalmente a Deus, né, por todos os milagres que Ele operou na sua vida, e na nossa vida também, né, e devemos sempre orar a Deus, né, que a oração tem poder, lembra que você sempre fala pra mim, pra mim, orar pra você, que você não está bem, aí eu falo, oro, tô sempre orando, não precisa você pedir, né, é assim que a mamãe fala, né, e aqui o que a mamãe sempre fala, o papai também sempre fala, obedecer pai e mãe e Deus acima de tudo, tá bom? E que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, que continua assim, tá bom? E aí, filhão, beleza? Papai tá muito feliz também com essa sua atitude aí, esse seu esforço de querer ir até Novo Tempo pra você ter falado do seu testemunho pra muita gente. Que Deus continue te abençoando aí, e que você use esses momentos para engrandecer o nome de Deus, tá bom, filho? Deus te abençoe, e obrigado a Novo Tempo pela oportunidade que está te dando aí, tá bom? Fica com Deus, estamos juntos. Qual que é o nome dos seus pais? Moisés e Noeli. Moisés e Noeli, a gente é que agradece a vida do seu filho, e a disposição pra contar essa história tão marcante. Hoje, André, eu fico imaginando, depois de ver esse filme, revisitar todas essas memórias, como que isso fez você melhorar o seu relacionamento com Deus e repensar, poxa, acho que o caminho não é esse, né? Acho que eu preciso ir pro caminho certo, e aí você se reencontrou com Deus. Não, é porque eu ia pros baile funk, eu fazia isso, sabendo que era errado eu fazer, eu ia sabendo que era errado, só que assim, eu ia por quê? Porque eu sentia assim um sentimento assim, bem de alegria, de felicidade, de prazer. Aí eu gostava de ir, eu ia, só que ia, sabe? Não, é errado, meus pais não gostam disso. Mas, depois desse livramento assim, Deus me deu, assim, assim, a ambulância passa na hora. Não foi, cara, não tem como dizer que não foi Deus, sério, não tem como dizer. Os velhos falam do impossível, que é impossível a pessoa sobreviver sem sequela. Eu tô aqui, ó, tô aqui sem sequela alguma. A ambulância passa na hora, coxa, é bem impossível a ambulância passar na hora, sem sequela na pessoa. É uma sequência de milagres, né? Uma sequência, não foi só um, foi tudo assim, um atrás do outro, sabe? Então, hoje que eu senti o toque do Espírito Santo, eu falei, não, eu vou voltar pra igreja, eu vou, assim, hoje que eu li em Jeremias 1, 5, Jeremias 1, 5, que diz que desde o ventre materno eu separei e eu designei profetas nações. Hoje eu falei, ah, entendi, porque eu não era planejado, minha gravidez, minha mãe. Gravidez, não era planejada, eu não era planejado, só que assim, fiz o ultrassom lá e era eu, tava na barriga dela. Deus me separou, me escolheu no ventre da minha mãe pra ser o... Pra ser o... Ungido. O milagre dele, pra ser o escolhido dele. Eu tô aqui pra isso, eu tô aqui pra mostrar pra pessoas essa história de vida, essa minha superação, meu milagre, quer ser tão diferente, eu tô muito feliz do que eu falo. Ah, André, muito obrigada por você estar aqui. Obrigado, eu. Gente, não sei aí qual é o milagre que você tá esperando, eu não sei o que você está vivendo, qual é o seu problema, a sua dificuldade, a tensão, a fase da vida que você está vivendo, mas da mesma forma como Jesus restaurou a vida do André, ele também pode restaurar a sua vida hoje, inclusive. E você também precisa aceitar esse convite de Deus, pra que ele possa reescrever a sua história com as próprias mãos. Então eu espero que o programa de hoje tenha te feito repensar sobre a possibilidade de Deus realizar grandes milagres na sua vida. Eu quero também te lembrar que os milagres, às vezes, podem não ser tão grandiosos, mas o fato de estarmos vivos hoje já é um grande milagre. E te lembrar também, por último, de que ele pode restaurar, e ele vai restaurar tudo que precisa ser restaurado e restituído na sua vida. Receba essa promessa e que você possa ter uma boa noite. tem mais identidade, hein? Até amanhã. Beijo, beijo.